Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei O beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor O beijo puro da catedral do amor Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão